Saudando Paula Sampaio, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Elson. Melhor agora, na sua presença e também de você que nos assiste aqui na TV. Hoje, Elivaldo Barbosa não participa conosco, vai resolvendo problemas pessoais, mas amanhã vai estar de volta aqui com o nosso Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa. Paula, vamos falar a respeito do prefeito doutor Pessoa. O prefeito doutor Pessoa está com o seu projeto de candidatura à reeleição posto, está trabalhando no fortalecimento das siglas, ou das chapas, perdão, com quatro siglas que podem abrigar candidatos a vereador que deem apoio à sua candidatura à reeleição. E hoje, ele conversou com você, Paula, e trouxe informações sobre três nomes que estão sendo vistos por ele como possíveis candidatos a vice nessa chapa. Até o senador, o ex-senador, perdão, Elmano Ferro, o ex-prefeito e ex-senador, está na lista. Paula Sampaio, fala para nós. Queria ser um bom vice-prefeito, Elmano? Olha, tem vários que poderá ou que poderão, lógico, esses poderão que estão se projetando para ser vice. Vice só pode ser um. Entre esses, como Deus está me ajudando, sempre me ajudou nas minhas tratativas, se ele achar que o companheirismo para cuidar de Teresina não é cuidar de mim e nem eu cuidar dele, mas do povo de Teresina, uma imagem altamente positiva que ele deixou. Eu quero só dizer que o senador Elmano Ferro, em dois anos e pouco, fez como ninguém na capital do estado do Piauí. Então, nós estamos tratando, eu não tratei com ele até o momento, problema de vice-prefeito. Não tratei com nenhum, né? Com ele e com outro, mas tem uns três nomes aí, e desses três, está também incluído o nome do senador Elmano Ferro. Se ele chegar a tratar o assunto comigo, ou qualquer um desses, ou outro que poderá aparecer, com certeza nós vamos ouvir, nós vamos discutir o assunto. Até porque um grande cidadão, que é o deputado Geová Alencar, que está bem aqui na minha frente, às vezes envolve o nome dele. Eu tenho uma conversação com o Geová Alencar, republicano, que quando chegar mais na frente eu vou lançá-lo, porque ele tem a estrada dele própria, eu só vou colaborar para ser um candidato, eu não vou dizer aqui neste momento, em 2026. Bom, ele falou também sobre essa história de Geová Alencar, que foi falado a respeito de nome possível por uma disputa ou um plano para o grupo político de doutor Pessoa, mas doutor Pessoa reforça aí nomes de candidato a vice. Inclusive, o superintendente Geová Alencar, que é superintendente e é do Republicanos, comentou sobre esse aceno do prefeito para 2026. Ele se coloca como um soldado do partido. Agora o prefeito falou ali em entrevista para a gente, que tem conversado com o senhor, diálogos republicanos, inclusive para lançá-lo como apoio, como candidato, em 2026. Qual eleição seria essa aí no campo estadual? Olha, o prefeito, ele dá uma inteligência fora do normal, ele tem essas visões de alinhamentos, mas assim, eu sou um soldado do partido. Nesse momento, o foco do prefeito, do Geová Alencar, de toda a sua equipe, é a gestão do prefeito, é trabalhar cada vez mais pela nossa cidade. Eu sou um soldado e o futuro a Deus pertence. Vamos lá, Paula. O prefeito falou então que, bom, o projeto de candidatura do prefeito é ao oposto. O prefeito vai para a reeleição, ou quer ir para a reeleição, e tem aí os nomes que foram citados como possíveis nomes. O Diomano Ferrer, obviamente, é desses que se destaca em função do tamanho do Diomano dentro do cenário político, na condição de senador que chegou a ser da República. Mas o fato que eu acho que a gente extrai bem dessa fala do doutor Pessoa é ele trabalha e trabalha intensamente o dia a dia, no dia a dia, a articulação para a viabilidade da sua candidatura. Sim, Joelson, a gente não costuma ver na política essa antecipação sobre a possível composição com vice. Agora, o fato é, como você falou, que o prefeito tem trabalhado nessa articulação de chapas proporcionais, mas também tem buscado um vice. E aí ele elencou o número, tem três nomes que estão aí no radar do prefeito doutor Pessoa. Um, como a gente já sabe, é o secretário de Educação, Nouga Cardoso, e agora o prefeito acrescenta também na lista o ex-senador e ex-prefeito de Teresina, Eumano Ferrer. Embora o prefeito tenha destacado bastante aí na entrevista que não tem tratado sobre política com o Eumano, Eumano tem cumprido diversas agendas com o prefeito doutor Pessoa aqui em Teresina. Inclusive, ontem, eles estiveram em uma agenda, se não me engano, na Zona Sul, aqui em Teresina. E sobre o superintendente Jeová Alencar, porque existe uma ala dentro do Palácio da Cidade que chegou a defender que Jeová Alencar fosse esse pré-candidato a prefeito com o apoio do prefeito doutor Pessoa. O prefeito reforça, não, em 2026 você será o candidato, e eu apurei que seria na chapa de deputados federais com o apoio aí do grupo do Palácio da Cidade, do Republicanos também e do prefeito doutor Pessoa. Muito bem, está aí então a Paula trazendo as apurações em relação a esse assunto e inclusive em relação a esses nomes candidato a vice. Vamos lembrar, já que foi falado o nome de Eumano Ferrer, Nogue Cardoso não tem uma filiação partidária, então ele poderia ir para qualquer uma das siglas que fossem apontadas pelo grupo político de doutor Pessoa. Agora, Eumano Ferrer tem partido, ele é do Progressistas, está inclusive no plano dos progressistas para alguma candidatura em 2024, até mesmo para a Câmara de Vereadores, isso já foi falado, não é, Paula? Sim, Joelson, acho que terminaria resultando na necessidade de uma desfiliação de Eumano para um desses partidos que estão na base do prefeito doutor Pessoa, já que o Progressistas já está com esse projeto bem desenhado e bem encaminhado de um alinhamento ali com a pré-candidatura de Silvio Mendes ou de Bárbara do Firmino, o prefeito tem no seu campo o Avante, o próprio Republicanos, o Democracia Cristã e o PRTB também, que ainda está em processo de ida para a base do prefeito. Dentro desses partidos, o que tem uma estrutura maior é o Avante, que é o partido que a gente já conversou até com o secretário municipal, Michel Saldanha, pretende pleitear que essa sigla faça a indicação do vice do prefeito doutor Pessoa nessa busca pela reeleição. Muito bem, mas só para lembrar, só para repetir, Progressistas conta com Eumano nesse grupo político progressista. Por enquanto, sim. Exatamente. Obrigado. Obrigado.